Não, gente, eu vou imitar o que ela fez, vai, vamos encenar. Assim de sou eu. Eu tava aqui assim, quase encostada na parede, a mulher fez assim, ó. Aí eu pisei nela, eu juro que ela tava com o braço assim aberto. Vocês viram naquela pegou no meu seio? Eu de propósito. Gente, sabe? Que pisão pra mim.